Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. Quem aqui gosta de luva barata, levanta a mão. Quem aqui gosta de luva boa e barata, levanta a mão. E se além de boa e barata, tiver bastante gripe? E se além de boa, barata, com gripe, ela ainda for uma Roche? Sim galera, essa luva existe e é um modelo que eu vou mostrar pra vocês hoje. É um modelo Fit Control Palma SG. Antes do vídeo, eu queria chamar a atenção para o sorteio mensal da Roche que a gente faz aqui no canal. Todo mês a gente sorteia uma luva da Roche. Então você tem que se inscrever, tem que ativar as notificações pra não perder a data desses sorteios. Combinado? Todo mundo me pede uma luva barata aqui no canal. Todo mundo comenta nos vídeos. Eduardo, me mostre uma luva boa de até 200 reais. Então, a Roche Brasil me mandou aqui esse modelo, que é o modelo Fit Control SG. E eu já vou falar pra vocês o preço dessa luva, tá? Essa luva no site da Roche, ela custa R$199,90, tá? Ou seja, até 200 reais. Porém, se você utilizar o cupom de desconto EUJOGONOGO, tudo junto, como está aí na tela, você vai ganhar 10% de desconto e ela vai custar apenas R$180,00. Ou seja, é uma luva boa, barata, com gripe e é uma Roche. E eu vou apresentar pra vocês agora. Vamos começar analisando aqui a embalagem da luva. Pela embalagem, você já vê que ela é uma luva a mesma vendida na Europa. Não é de fabricação argentina esse modelo, tá? Ela é a mesma vendida na Europa. Vamos abrir aqui e conhecer essa luva. Que eu considero uma luva intermediária, tá bom? Não é uma luva pra iniciante e também não é uma luva top de linha. É uma luva intermediária. Olhando pelo dorso, você vai pensar assim. Você já mostrou essa luva no canal. Não, pessoal. Eu mostrei o modelo G3 Duo e mostrei também o modelo Finger Support S1. Essa aqui já é o modelo SG, tá bom? A diferença rápida está na palma. Olha só, ela tem a palma branca. Vamos começar analisando o primeiro dorso e depois eu falo pra vocês da palma. O dorso dela é composto por material sintético. Ele é todo em sintético. Tem aqui esse micro-mesh pra poder ventilar a sua mão, né? Pra facilitar a ventilação. Tem o micro-mesh aqui também. E tem o micro-mesh entre os dedos. Então, ela tem também essa linha, esses cortes aqui de ergonomia, né? Pra poder facilitar você fechar a sua mão. E agora a gente passa para a munhequeira. A munhequeira dela é elástica. Ela tem aqui, ó, esse puxador também pra facilitar na hora de você calçar a luva. Um elástico de bastante qualidade. Aí a gente tem a cinta, que é uma cinta em material sintético, porém com o velcro também de excelente qualidade. Agora vamos passar para a palma. A palma dela, como eu falei, é a palma SG. A palma SG, ela é composta por látex natural, tá? E ela tem 3 milímetros de látex. Isso garante um bom desempenho, tá? E eu vou testar e mostrar pra vocês que essa palma tem gripe, tá bom? Você pode pensar, ah, em uma luva de 200 reais, de 130 reais, será que tem gripe? Tem, galera. Eu vou fazer um teste de gripe e vou mostrar pra vocês como ela se comporta, tá bom? Vamos voltar aqui pra palma. Ela tem também aqui, ó, o corte flat, que é o corte tradicional. Tá? Muitas luvas da Roche utilizam aqui esse corte, tá? Um corte clássico, tem um mini hole finger aqui no dedão, certo? E é isso, pessoal. Agora eu vou calçar a luva e ver como ela fica. Muito bem, já estou usando aqui a minha Roche Fit Control SG. Olha só. Essa palma aqui você tem que usar ela levemente umedecida, tá? Você joga um pouquinho de água e depois você enxuga ela com uma toalha ou até mesmo no seu uniforme, tá bom? E vai pro jogo pra garantir mais durabilidade. Como ela é uma palma bastante macia, ela também é sensível. Então a gente recomenda você usar ela úmida e também utilizar ela em gramados bons, tá bom? Não vai colocar uma luva dessa no terrão porque você vai acabar com a luva, tá bom? Então é usada idealmente pra gramados naturais ou gramados sintéticos de boa qualidade. Olha só. Certo? É boa ou não é? Bom, grip você já viu o que a luva tem. Agora vamos falar do ajuste, pessoal. Ela tem o mesmo ajuste de qualquer luva top de linha da Roche. O ajuste é preciso, tá? O tamanho é correto. Por exemplo, eu uso 9 e essa aqui é um tamanho 9 e fica perfeito. Se você usa 8, pode comprar 8. Se você usa 10, pode comprar 10 também. Tá bom? O ajuste é perfeito. O fechamento aqui, ó. A munhequeira fecha muito bem. Fica super ajustado e a luva tem bastante conforto também. E aí, pessoal? Gostou da Roche SG? Então não perde tempo. Usa o cupom de desconto EUJOGONOGOL e garante 10% lá no site da Roche Brasil. Combinado? E não esquece de deixar aquela curtida no vídeo porque ajuda muito aqui o nosso canal. E é claro, não deixe de seguir a gente no Instagram EUJOGONOGOL, é o meu Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!